Na tarde desse domingo, um motociclista sofreu um acidente ao ter o pescoço cortado pelo fio de serol de uma pipa, na MT242, nas proximidades do residencial Mário Reiter. Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela via quando foi atingido pelo fio na altura do pescoço. Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros, pois sangrava muito e foi conduzido à unidade de pronto atendimento. O motorista que passava pelo local ajudou o rapaz e acionou os bombeiros. A gente estava vindo com o carro, chegando aqui a gente localizou o menino caído, a gente parou, pediu informação e o menino estava caído e foi cortado com linha de serol. Pode olhar lá, o tanto de pipa e o tanto de moleque que está atravessando a 242. Eu queria saber dos pais dessas crianças, aonde que está? Porque que Deus o livre acontece, um caminhão pega uma criança dessa e vem abater, que Deus o livre aconteça uma tragédia? E aí, vai recorrer com quem? É uma vergonha, é uma vergonha. Todo mundo falando em coronavírus, todo mundo falando em dengue, todo mundo falando em chikungunya e agora essa pipa está aí. Todo dia é um caso, todo dia é um caso. É gente passando linha no pescoço, moleque aí sofrendo aí, com mãe aí, sofrendo com filho no hospital por causa desse coronavírus. Agora, pipa, ninguém vem falar. Vamos, gente, vamos ter consciência, os pais dessas crianças, vamos segurar em casa. Outra coisa, eu quero pedir para a prefeitura, para o prefeito ali, não sei quem que é responsável, vamos fazer uma vistoria. Vamos botar a gente em cima desse povo aí para cortar isso aí. Que isso aí já correu tragédia com o negócio de pipa e vai correr mais ainda. Entendeu? Eu, como pai de família, estou falando por muitos e muitos pais que têm aqui sorriso. Os fiscais do Núcleo Integrado de Fiscalização, o NIF, em conjunto com as forças de segurança, fizeram diligências na cidade para tentar localizar quem estaria praticando a soltura de pipas, uma prática bastante comum no município. Tchau. Tchau.